Primeira casa do dia. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho da criança. Bora lá, né? Oi, gente! Mais um dia. Vocês vão acompanhar o vlog do meu dia limpando casas. E você vai ver eu limpando casa novamente com a Cristiane. Nós já chegamos aqui nessa primeira casa. É uma casa grande, muito grande, gente. E confesso pra vocês, ela já subiu. Eu queria começar esse vídeo falando pra vocês que eu tô muito ainda sem graça sobre a casa de ontem, que eu quebrei o saleiro, o pimenteiro, não sei, da mulher. Mas graças a Deus, não deu problema. A senhorinha falou que não, que isso acontece. Ela tinha outros lá também, não era pra gente se preocupar. Mas eu fiquei muito sem graça com a Cris, porque ela tava trabalhando já com a ajudante dela também, né? E pela primeira vez, gente, aconteceu. Eu quebrei. E de verdade, fiquei muito sem graça, muito sem graça mesmo. Espero que hoje não aconteça nada. Hoje só tá eu e ela. Ela já tá lá em cima passando no Vecchio. Eu vou começar a limpar a poeira aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês o tamanho dessa casa e falar pra vocês que, graças a Deus, não aconteceu nada. A gente fica com medo, né? Da pessoa perder o trabalho. Principalmente essas casas de pessoas mais idosas, porque eles têm apego a algumas coisas. São coisas, assim, antigas, até de valores, assim, incalculáveis, que a gente não imagina que seja, de valor sentimental. Então, fiquei com muito medo. Mas hoje, tenho certeza que não vai acontecer nada. Aquilo aconteceu mesmo assim, por acaso da vida. Não acontece. Eu, eu, no meu trabalho, nunca quebrei nada. A gente vinha quebrar na casa da Cris, que eu tava ajudando. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da casa, pra vocês verem o tamanho que é, tá? Nós chegamos lá, tá o carro da Cris. Então, essa parte aqui da casa é uma parte alta. Então, essa aqui é uma sala. Olha o tamanho desse sofá. Só o tamanho aqui do sofá dá pra vocês imaginar o tamanho da casa. O tamanho da sala. Com televisão, mais dois sofazinhos. Aqui tem um... uma varandinha também, um poste. E lá também tem um poste maior. Essa casa fica um pouquinho afastada. É como se fosse numa fazendinha, né? Mas é bem moderno. Todo de carpete. Aqui tem um cantinho de brinquedo das crianças. A Cris já falou que aqui a gente não mexe em nada. Só vai juntar os brinquedos. Então, aqui vai ser passado o aspirador de pó. Passar o aspirador de pó nesse sofá imenso. Não sei de quantos lugares, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lugares. E mais uma lá. Caminha de solteira. Limpar a poeira. Essa porta aqui toda de vidro. Aí tem essa copa com cozinha. Sala conjugada. Tem um outro banheirinho. É um meio banheiro. Um meio banheiro. A cozinha. Tem uma adega de vinhos ali. Gente, olha que cozinha show. bem clara. Então, ali tem a pia naquele cantinho com a dishwash. Aqui tem uma ilha com o fogão. Dois fornos. É a cozinha de sonho, né, gente? Então, ali, aquele cantinho ali, ó. Com aquela visão daquele páreo ali. Tem essa saída aqui também. Esse cantinho é a mesa. Aqui é a sala também. Ela tem algumas plantinhas aqui, gente. Muito bonita. Tem umas begonhas. A lareira. Olha só essas begonhas dela. Todas floridas também. Olha que linda. Essa daqui tem uma florzinha bem delicadinha. Bem delicadinha, olha. Lindas, né? Parece uma flechinha. Um outro sofá, porque é uma sala... Gente, é uma casa alta. Um escritório também. Tudo escuro. E agora eu vou lá pra cima ajudar a Cris. Deixa eu ver. Ah, tem uma outra sala de jantar separado também. Tudo de madeira, gente. Tudo de madeira. Então, agora eu vou lá pra cima encontrar com a Cris. Cada estado, eu acho que as estruturas das casas são diferentes. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês como que é a estrutura aqui dessas casas. Onde que a Cristiane limpa. Então, escada tem em todo lugar. Todo lugar tem escada, gente. Aqui. Já tá o chinelinho da Cris. Tem pra lá. Tem pra lá, que já deu pra ver. Aqui é um quarto. Aqui é um outro quarto. Esse aqui é de visita. Então, pode mostrar tudo. Casa grande, gente. Mas é carpete. Então, tem que passar Vecchio em tudo. Um quartinho de menina com trocentos bichinhos em cima da cama. Acredite ou não, gente. Isso aqui é uma cama. Um outro banheiro. Nossa! Ela não me falou desse banheiro aqui, não. O tamanho do banheiro, gente. Pirei o cabeção. Por isso que ela falou assim. Você vai ter uma surpresa. Você vai usar a sua misturinha como você nunca usou antes. Gente, olha que banheiro mais lindo. Mas... Tem que ter força na peruca. Todo branco. Ainda bem que não tem muita coisa, né? Mas duas pias. Aqui tem o... Aquela coisa, né? Que todo mundo precisa. Tem a escadinha pra ajudar o número dois. Sabia, gente? Muita gente fala que essa escadinha aqui ajuda a gente a fazer o número dois. Eu não sabia. Tá? A gente senta aqui. Gente, a gente senta, né? Dizem que ajuda. Não sei, não. A gente coloca os pés assim nessa posição e vai ajudar no número dois, gente. Será que funciona? Não dá pra experimentar não, né? Que a gente... Aí você chega aqui, ó. Pronto. Aí você esquece da vida. Aí você pensa... Aí você olha pra esse banheiro ali. Aquele box ali. E concentra. Aí deve ajudar, né? Mas a posição é essa aqui. A maioria dos banheiros tem pra gente ficar nessa posição pro número dois funcionar. Se funciona... Não sei, não. Mas tem vários... Vários banheiros que tem. Então... Olha, linda! Tem uma banheirinha! Tem outra banheirinha, gente. Bem pequena. Mas essa banheirinha aqui não dá nem pra relaxar. Se a gente sentar aqui a gente quase fica de cócoras. Bonita? É bonita? Olha o detalhe que tem ali. Mas, gente do céu! Se eu entro aqui nessa banheira não dá pra relaxar não. Vou só experimentar. Vou lavar aí primeiro. Aqui, ó. Sentou! Deixa eu virar. Olha como é que fica as pernas. Não vai dar pra relaxar não. Geralmente a banheira a gente tem que relaxar, né? Aqui não dá não, gente. Não sei pra que tem essa banheira aqui não. Deve ser pra criança. Deve ser pras crianças, né? Porque relaxar não relaxa não, gente. Não dá pra esticar nada não. Mas é muito bonito. Um espelhão. Ela deve fazer selfies. E o chão também. O detalhe do chão não é a cerâmica retinha não. Então, ela toda quadrigulada, triangulada, não sei não, gente. Mas o que eu mais achei bonito, mas que é difícil pra lavar se não tiver a minha misturinha, é esse box ali, ó. Que é todo de vidro. E é o banheiro que eu vou limpar, gente. Tempo pré-menado. E aqui também tem um outro quarto que é todo de de, 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 de carpete. O tamanho da cama é trocentos o tamanho. E não tem muita decoração. Então, é uma casa que apesar de ser grande é rápida porque não tem muita coisa pra fazer, né? Não tem muito nha, nha, nha. Não tem muita coisa pra gente ficar tirando. Então, bora lá começar. Senão, ela vai me despedir hoje mesmo. E você que tá chegando agora, meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em várias loucas. Então, eu te convido. Se inscreva. Ative o sininho das notificações pra você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! De grátis, você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal pra você acompanhar um pouquinho do meu dia. Então, venha pra cá, se inscreva e participe. É de grátis, você não paga nada. Uma coisa... Eu tenho que falar pra vocês que eu tô feliz nessa casa aqui. Que tem o chuveirinho! Tem o chuveirinho. Então, já... vai ajudar bastante. Gente, olha o mamãe nesse banheiro! O chuveirinho adianta muito, muito, muito pra gente. o chuveirinho. Quem tem o chuveirinho? Não tem o chuveirinho. Eu sou uma chuveirinho. Eu sou uma chuveirinho. Eu sou uma chuveirinho. Eu sou um chuveirinho. Eu sou um chuveirinho. Obrigado. 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 ja Gente, um chuveirinho adianta muito pra gente. É uma mão na roda que dá pra gente lavar em menos tempo do que quando a gente tá com o baldezinho. Gente, olha, e essa mistura é boa, viu? Olha como é que fica brilhando. Agora eu vou deixar escorrer aqui bastante e já venho pra secar. Mas já dá pra ver que já tá bem brilhando. Vou colocar tudo de volta. Cris, hein, meu banheiro! Tá brilhando, gente. Olha lá. Tá bom a cara dela? Tá bom. Tá bom? Tá. Pegue esse paninho aí. Tá, vou levar. Gente, olha só. Vou deixar na descrição, logo aqui em cima, nessa caixinha, a misturinha potente pra limpar box. Gente, olha que maravilha. Olha como que fica brilhando. É o piso, é o piso, é o piso, é as pias, super vale a pena vocês fazerem. E eu vou deixar nessa caixinha logo aqui em cima. É só você clicar e fazer o seu. Mulherada, bora lá fazer. Bora lá fazer que vocês vão ver a diferença. Brilha de cima embaixo e ajuda muito, facilita muito a nossa vida, gente. Fica tudo brilhando, gente. Corre lá, faz o seu também. Agora tem que ir lá pra baixo. Deixa eu apagar a luz. Vou mostrar pra vocês o closet, gente. Olha, até... Até no escuro brilha. Até no escuro brilha. Vou mostrar pra vocês o closet dela, gente. É um sonho. Olha o tanto de roupa. Vou acender aqui pra vocês verem. Uma pessoa só. Gente, uma pessoa só. Vai usar isso? Olha. Dá pra fazer um brechó de roupas. Olha o tanto de sapato. Caixas só de meia. Gente, saias, calças, blusas de frio, cachecol, chapéus. Olha o tanto de roupa. Vê se não dá pra fazer um brechó. É muita coisa, né? Pra uma pessoa só. O closet dela, gente. Lotado. A gente fica perdido, né? Gente, tinha um outro banheiro aqui também que a patroa limpou. Ela me deu só aquele grandão pra limpar. Olha a cara dela. Mas olha aqui, gente. Tem um outro banheirinho e ela limpou sozinha, gente. Eu não limpei, não. Ó. Esse aqui. Nossa, Cristiane. Você pegou mais fácil pra ser. Ela pegou mais fácil, gente. Ela me ajudou, gente. Ela me ajudou. Que boazinha. Gente, me deu um vertigem agora. Esqueci. Olha ali. A danada da escada. Olha ali. O tamanho. Gente, olha aqui. O tamanho da escada. Eu subi. Esqueci de olhar pra baixo. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É a minha patroa limpando a escada. Que eu não vou precisar. Mas não. Gente, essa begônia aqui. É linda. Eu tô no becchio. A Cristiane tá ali no... Gente, eu tô no becchio. A Cris tá lá na cozinha. Ela tá com o faninho dela. Tchau pra você. Gente, olha essa begônia. Mostrei pra vocês. Mas olha só agora que delicadeza. Ela parece uma setinha. E um coraçãozinho no final. E olhem essa mesa. Olha que coisa interessante quando as pessoas gostam de artesanato. Ela é toda feita de pedaços de tronco, de madeira. E aqui no centro dela, gente, é feito com os troncos mais fininhos. É ideia de artesanato pra vocês que gostam. Então ela é feita assim, ó. O quadrado, a armação dela. A armação dela é feita com a madeira mais grossa. Mas o preenchimento dela é que são os caules mais fininhos, mais grossinhos. Então é uma inspiração pra quem gosta de mexer com artesanato. Muito bonito, né? Então. Gente, ela tá lá cantando louvores, dançando. Desse jeito. Por isso, gente. A gente é abençoado. E tudo que a gente faz. A gente agradece muito a Deus. Aqui tem uma lareira de madeira. Igualzinho, meu beco, gente. Até a mesma cor. Já esperei por aí, ó. Tudo pra lá. Agora eu só vim passando o pano. A visão. Gente, essa sala inteira é a minha casa. E olha aqui. Já aspirei todo o sofá. Já coloquei ele certinho. Aí agora é só o carpete que a gente não pode ficar pisando, né? Você pisa. Aí tira a marca. A gente já tem que vir passando por último, ó. Que ele fica todo marcado. Então vamos... O Alexandre tá lá cantando o mundo. Vou dar até o fundo. E aí já abraço, povo. Porque esse carpete aqui é bem grossão. Então é bem mais... Se eu pudo, aí tem que puxar bastante. Você que assistiu até agora, sem pular nada, deixa um coraçãozinho. Deixa eu ver como que você tá gostando de acompanhar os meus dias. Aqui no 13 minutos. Então se você assistiu até agora, sem pular nada, deixa um coraçãozinho. Deixa eu ver se você é fiel. Gente, tudo limpinho, brilhando. Olha só, tudo limpinho. Limpinho.